Seu escandaloso, fica fazendo zona aqui embaixo da minha casa? Hei, amigos! Aqui que fala o Godonaut, estou dizendo pra vocês aqui mais um vídeo, galera. E eu estou trazendo aqui 7 Days to 10 no canal, que é a primeira vez que eu estou trazendo aqui no canal. E eu queria saber de vocês, galera, se vocês querem uma série desse game no canal, como a quarta-feira é aleatoriedades, né? É coisas aleatórias. Então, eu tinha esse game aqui no computador e falei Quem sabe eles não aceitam uma série desse game, né? Porque é legal, tem crafting, tem exploração, é sandbox, posso fazer construção. É muito legal. Que nem eu estou tentando pegar graveto aqui, porque eu preciso fazer um machado aqui. Eu encontrei aqui, aqui eu preciso pegar grama também. Eu preciso fazer um machado, porque eu encontrei duas residências aqui no mapa pra mim explorar, né? Pegar recursos, alimento. Só que tem um zumbi me seguindo aqui, tá? Tá insano. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Nossa! Essa grama de adamante aqui. Eu faço assim, galera, ó. Tem o sistema de crafting, né? Que a gente tem que... Caramba, esse zumbi! Toma um soco na cara aí, ó. Tem o sistema de crafting que é o seguinte, né? A gente coloca aqui, coloca aqui e coloca... Não, primeiro eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho que moldar essa pedra pra sharpstone, né? E cadê meu stick? Ai! Caramba, mas é muito zumbi! Tá muito zumbi, galera. Eu dei respawn aqui. O começo do meu respawn foi muito, muito cheio de zumbi por perto. Olha ali, ó. Dei respawn bem ali, assim, ó. E tá cheio de zumbi. Então eu preciso fazer um machado aqui pra mim acabar com a raça deles, né? Aqui, ó. Esse é o primeiro machado, que é o básico pra você ter em mãos. Serve como arma e serve pra você pegar stick, gravetos... Gravetos, né? E gramas mais rápido. E também você pode matar o zumbi com duas machadadas dessa na cabeça. E o zumbi, ele tem lote, né? Dentro dele. Ele tem recursos dentro deles, ó. Como, por exemplo, painkillers... Cadê o outro aqui? Eu lembro que eu matei um outro aqui, mas deixa quieto. Eu vou tentar ir nas casas aqui, pra ver se eu consigo encontrar coisa... Outros recursos mais interessantes, né? Porque esse negócio do zumbi aqui não tá prestando muito, não. Então, vamos aqui na casa aqui, pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa como... Comida, bebida, porque a gente sente fome, sente sede, a gente fica doente. Se a gente levar dano do zumbi, né? A gente fica com infecção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pra não levar dano do zumbi. Vamos matar esse zumbi aqui. Ó, caiu duas wood plank. A gente pode fazer crafting, né? Pode construir casa. Da forma que você tiver a criatividade de fazer. Isso é bem legal, né? Mas, primeiramente, eu precisava da... Sei lá, da ajuda de vocês, pra ver se vocês querem ou não uma série dessa no canal. The Forest tá muito bugado ainda. Ele tá sendo atualizado. E esse game, ele tá bom. Ele não tá ruim. Ele teve atualizações. Comprei ele há pouco tempo. E tá muito legal. O que eu acabei fazendo aqui, ó. Eu peguei o negócio do carro. Acabei fazendo dois scrap irons aqui, né? Dois ferros aqui. Peraí, deixa eu chamar ele de zumbi. E com isso, eu posso fazer outras ferramentas, né? Dentro do meu inventário, temos aqui os crafts, né? Aqui, ó. Vários crafts, né? E vai ficando verde, né? A área do que eu já fiz craft. E temos outras coisas pra fazer aqui. Balde. É, clote. E tem muito zumbi aqui. Caramba. O que que é isso? Isso aqui eu não sei ainda. Esse can in can, né? Que eu não sei ainda. E tem um zumbi aqui tirando férias, né? Só que de boa. Tipo, no primeiro episódio, vocês já estão vendo aí muita ação, né? Já estão vendo como que é o game. Isso daqui é só o básico, né? Porque tem hordas. Tem hora que passa hordas. Como tipo, meio-dia e uma hora da madrugada. E você não tem opção de dormir aqui, né? Mas tem como você deixar o seu respawn com uma cama, né? Uma cama e aquelas camas. Saco de cama. Como que é? Sleeping bag. Eu acho que é isso. Que aquelas camas. Saco de dormir. Isso. Saco de dormir. E você marca respawn, né? Na sua casa com essas camas. E você pode pegar móveis também das casas. Pra decorar a sua casa. Isso que eu gostei bastante. E não tem limite de peso na sua mochila. É bem legal. Por exemplo, aqui. A gente vai olhar aqui, ó. Untouched. Que não foi tocado, né? Eu não explorei ainda, né? Então eu vou explorando aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa de interessante. Deixa eu arrumar o armário ali. Olha, eu encontrei água. Eu aperto R e já pego. Sopa. Isso daqui é bom pra gente fazer mais ferro. Isso daqui é bom também pra gente fazer forneice. Então pega, deixa em mãos. Não só forneice também, como outros craftings, né? E deixa eu pegar isso aqui também. Ah, que mais? E o esquema de pegar os móveis, galera, é tipo assim, ó. Tá vendo esses sofás? Eu vou e pego. Pego pra mim. E coloco na minha casa se eu quiser, né? Dependendo do tamanho da minha casa que eu vou fazer. Esse zumbi aqui acho que tá meio... Olha só. Aí, tipo assim. Eu tenho aqui os sofás que eu peguei, né? Aí eu pego assim, né? Roubei da casa. Vou lá na minha casa. E... E coloco na minha casa. Normal, assim, ó. Aí eu vou aqui, ó. Põe aqui. Giro. Pra ficar bonito. Aí ele tem várias formas, né? E pronto. Coloco na minha casa. Isso é só um exemplo que eu tô dando, tá, galera? Não é... Essa daqui não é a minha casa. Eu coloquei aqui uma touca. Vamos colocar nossa touca aqui. E a gente consegue mais defesa, né? Com isso. Leva menos dano, eu acho que na cabeça. Eu acabei pegando esse hackzinho, mas eu não quero ele. Por enquanto, eu não quero nenhum móvel. Porque eu não tenho nem casa também. Eu quero construir a casa porque é mais legal você construir a casa do que você pegar uma aqui, né? No próprio mapa. E aqui é o seguinte, galera. Encontramos mapas... Encontramos livros pra abrir novos craftings. E eu abri novos seis... Novos seis craftings, né? Agora ali dentro dos meus craftings que eu já tinha. E... Deixa eu ver aqui, ó. Essa casa aqui é gigante. Caramba. É uma mansão. Ó, panela é boa. Panela é boa. Por quê? Porque pra você cozinhar comida, pra você fazer comida que você mata animais que você encontra e pega carne, você precisa de uma panela. Não é simplesmente pegar uma fogueira, fazer uma... Uma fogueira e... E colocar a carne lá e já era. Ó, tem... Aqui é um cofre. Qual é a vantagem do cofre? Os cofres, galera, vêm com armas e muito livro pra você estudar. Como vocês acabaram de ver aqui agora. Isso é muito bom porque libera novos craftings e tem chance de vir arma, né? E é arma boa quando vem shotgun, pistola, talvez rifle. Nunca se sabe. Esse daqui eu já tenho crafting, então eu vou jogar ele fora. Não vai ser necessário. Esse daqui eu não tinha. Então a gente guarda aqui. E eu peguei aqui um pedaço de shotgun, né? Uma parte da shotgun. Eu tenho uma bota aqui também. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Eu tô indo muito bem no primeiro episódio até, viu? Eu sempre dava... Eu sempre dava azar. Temos aqui a área, né? De cima da casa. Que sempre tem coisa boa também. Sempre tem coisa boa. Ó, temos aqui, ó. Eu não vou pegar isso daqui. Por quê? Porque aquilo ali tem... É... É meio podre, né? O ovo. Então... Eu não pego ele porque eu posso ficar com infecção. E eu não quero ficar com infecção. Fica com diarreia também quando você come alguma coisa... Bebe alguma coisa de uma água podre. Por exemplo, a água aqui é limitada, né? Água é limitada. Pra gente, mas pro jogo você pode ir encontrando bastante água durante as suas explorações. Mas assim, você não encontra água, você vai pegar a água do rio. E esse rio tá com infecção. Aí o que você tem que fazer? Você pega ele porque é o único recurso que você vai ter. Ai, caramba! O que é isso? O zumbi subiu a escada? Como assim? De onde veio esse zumbi? Caramba, que susto! E... Quando você bebe essa água que tem infecção, você acaba ficando com diarreia. E você passa mal por isso. Aí você fica uns dias com essa doença, né? Aí talvez você tenha que tomar remédio. Eu acho que... Eu não sei ainda. Não descobri qual remédio você pode tomar pra curar, né? Mas isso passa. Durante alguns dias passa essa infecção que você fica com no corpo. Eu encontrei mais outras partes aqui, ó. O barril da shotgun. Encontrei a parte de um rifle também. É, falta pouco pra gente fazer a shotgun. Vamos explorar essas outras duas casas aqui pra ver se a gente encontra mais coisas interessantes, né? Vamos ver aqui. Ó, um boné. Eu não sei se tem diferença de defesa desses equipamentos, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Primeiro episódio cheio de ação, cheio de exploração. Espero que vocês já estejam gostando, né? Desse primeiro episódio. Batata tá boa. Só que a batata ela faz com que os zumbis sintam o meu cheiro, né? Ela tá ali quando aparece o nariz ali, ó. Deixa eu ver. Bem aqui assim, ó. Isso significa que os zumbis vão detectar o meu cheiro por causa que eu tô carregando alguma coisa que vai atrair eles, né? E vamos ver aqui. Uma calça. Cara, sério, eu tô indo muito bem nesse episódio. Eu tô indo melhor do que o meu save. Eu tenho save, eu conheço um pouco do jogo porque eu joguei ele bastante, né? Antes de fazer esse vídeo. É como eu falei pra vocês, assim, ou não falei ainda, não sei. Eu jogo esse game quando eu tenho tempo. E eu falei, por que não trazer, né? Quem sabe a galera não goste. Tem bastante coisa interessante pra ser explorada, pra ser criada no game. Dei um pequeno corte aqui, galera, porque aqui tem cachorro e eles acabam latindo e isso é desconfortante pra deixar num vídeo, né? Então, se vocês repararem, né? Não nesse jogo, mas também nos vídeos, quando tiver cortes, é por causa que é o cachorro que latiu e eu cortei. Não é porque eu quis, não. É por causa disso mesmo. Mas se estão voltando aqui, vocês repararam que eu peguei essa cama? Essa cama vai ser meu ponto de respawn em uma área que eu encontrar e achar legal pra fazer um ponto de respawn, né? Eu tô sentindo aquele zumbi aqui embaixo. E é o seguinte, galera. Quando chega a noite, eu preciso de uma área pra me proteger. Realmente, eu preciso de uma área pra me proteger. Por quê? Fica perigoso. De noite, o zumbi corre. Isso fica realmente muito perigoso pra você ficar explorando. Então, eu preciso urgentemente encontrar também uma área pra gente se proteger. Ó, mais barril. Vamos pegar. depois, vai que daqui a pouco a gente já tem uma shotgun pra fabricar aqui. Opa, temos aqui uma intrusão. Me pegou desprevenido, você viu? Me pegou desprevenido. Fica a guarda abaixo. Vem cá, seu escandaloso. Fica fazendo zona aqui embaixo da minha casa. E é bem provável que, né, que no próximo episódio já comece a explorar novas áreas pra gente começar a fazer nossa casa, né? Mas eu preciso saber se vai ser positivo aí a autorização de vocês dessa série no canal, né? Se vocês gostarem, eu trago mais dessa série. Porque eu não posso trazer uma coisa que vai que vocês não gostem, né? Então, ai, caraca, que susto, meu Deus do céu. Eu não sei como eu não tô com infecção ainda de tanto dano que eu levei de zumbi já. Caramba. Me desculpe se você se assustou também. Nem eu imaginava isso. Mas tem que estar preparado pra isso. O negócio vai ser insano aqui de zumbi. Encontrei aqui luvas. E sério, eu tô feliz por esse episódio. Por quê? Porque eu encontrei mais coisa do que o meu save. Eu tô estranhando muito isso. E eu vou utilizar essa área aqui como é o meu ponto final desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, deixa um like. Se gostou ainda mais, deixa o favorito. Não esqueça de curtir a fanpage e me seguir no Twitter pra vocês ficarem atentos a todas as novidades do canal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês queiram uma série. Se vocês forem querer, comente aí. Continua. Que daí eu vou estar continuando essa série pra vocês. E a gente vai fazer uma grande série desse game que é bem legal. Tem muita coisa pra ser mostrada. Só que eu preciso saber se vocês realmente querem, né? Eu vou utilizar essa área aqui pra me proteger da primeira noite ou continuar o próximo vídeo. Vou deixar esse save aqui. E se vocês forem positivo aí a série pra vocês, eu trago novos episódios, beleza? Então, obrigado a todos por terem assistido. Vou ficar por aqui. Até a próxima. E falou! E falou!